Contos de Ouro Disney, os melhores contos de sempre numa coleção exclusiva. Dê a conhecer aos seus filhos o fantástico mundo dos contos com histórias emocionantes sobre as suas personagens favoritas. Uma coleção excepcional dos clássicos da Disney com ilustrações bolíssimas. Cinderela, O Livro da Selva, Dumbo, Assine e receba estas ofertas exclusivas. O Jogo de Memória da Disney, o Puzzle Relógio do Mickey Mouse, a Mochila da Disney, a Estante da Disney, a Garrafa Térmica do Dumbo e o Estoujo Disney. Garantia salvada. Garantia salvada.